São 710 municípios selecionados nos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. O novo PAC investe em obras e empreendimentos em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade urbana, qualidade de vida e acesso a direitos, com participação direta de municípios e estados nos investimentos. O novo PAC Seleções é dividido em três eixos, cidades sustentáveis e resilientes, infraestrutura social e inclusiva e água para todos. E os anúncios desta sexta-feira contemplam projetos de cinco modalidades, mobilidade urbana, prevenção a desastres naturais, abastecimento de água, esgotamento sanitário e o projeto Convive da Justiça e Segurança Pública. As 899 propostas selecionadas vão receber mais de 41 bilhões de reais em investimentos do governo federal. Recursos que fazem parte do novo PAC, programa que soma 1,7 trilhão de reais até 2026. Para a mobilidade urbana, são 58 municípios atendidos em 26 estados. Investimentos somam 9,9 bilhões de reais. Prevenção a desastres naturais tem 190 municípios atendidos em todos os estados e o Distrito Federal. Os recursos são de 15,3 bilhões de reais. Para abastecimento de água, haverá obras em 308 municípios de 24 estados, com a liberação de 5,9 bilhões de reais. Esgotamento sanitário vai atender 287 municípios de 25 estados. Os investimentos são de 10,1 bilhões de reais. O Convive, Centro Comunitário pela Vida, vai receber 460 milhões de reais para 24 estados. E o estado do Rio Grande do Sul vai receber 6,5 bilhões de reais para o restabelecimento da normalidade social. A expectativa do governo federal é de gerar mais de 535 mil empregos de formas direta e indireta nos próximos anos. O PAC vai tirar as comunidades de conviver com o esgoto a ser aberto. O PAC vai levar água para quem precisa. O PAC está levando creche para comunidades que não têm oferta de creche. O PAC está levando escola em tempo integral. O ministro das cidades, Jader Filho, falou sobre a necessidade de preparar todas as cidades brasileiras para enfrentar os eventos climáticos extremos, como aconteceu este ano no Rio Grande do Sul. É a prioridade de preparar, de deixar as nossas cidades com toda a infraestrutura e adaptação necessárias para enfrentar esses novos momentos. O projeto Convive, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai construir 30 centros comunitários pela vida em todo o país. O equipamento público de prevenção à violência e redução da criminalidade nos municípios vai promover a cultura de paz, além de gerar oportunidades de inclusão social em territórios vulneráveis. Esses espaços públicos são voltados para a realização de atividades educativas e culturais com a finalidade de promover a inclusão social e a cidadania. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença de muitos governadores e prefeitos. O presidente Lula falou sobre os investimentos do governo federal na melhoria da qualidade de vida da população, que, segundo ele, são prioridade e garantiu que todas as necessidades serão atendidas. Quando a gente fez uma coisa chamada Pacto Seleções, é importante que todo mundo venda. É uma novidade na política brasileira desde que o Brasil faz política, desde que o Brasil foi descoberto. Nunca, neste país, nunca se chamou o ente federado para discutir política pública. Nunca. Era política de amigo para amiga, era política de compadre. Eu atendo o governador porque é meu, eu atendo o prefeito porque é meu e o povo que se dane. Nós resolvemos mudar a lógica. O que nos dá o direito de andar de cabeça erguida é que a gente não prioriza o governante, a gente prioriza a importância da obra e os benefícios que aquela obra leva para a população daquele município, independentemente se o prefeito é corintiano, São Paulino, Palmeirense, ou Flamenguista, ou Botafogo. Não me interessa isso. O que me interessa é se a obra é necessária, se o projeto é bem feito e se é uma obra de interesse do povo.